Hoje vamos falar do livrinho que Tolkien não apenas escreveu, como também ilustrou. Ele utilizou até alguns fatos biográficos para criar a historinha. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o simpático Sr. Bliss, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o nosso amigo Giovanni Aranda. Esse é mais um daqueles vídeos que não é propriamente uma resenha. É, na verdade, uma noção geral de uma história criada por Tolkien, assim como nós já fizemos com Roverandum ou Mestre Gil de Ram. Mr. Bliss, ou Sr. Bliss em português, não deixa de ser o livro mais excêntrico de J.R.R. Tolkien. O personagem principal vive numa casa alta, usa chapéus altos e mantém um bicho de estimação chamado Giracoelho, no original de Rabbit. É uma criatura híbrida com orelhas, pernas e cauda de coelho e o longo pescoço de girafa. Impulsivamente, o Sr. Bliss compra um carro amarelo com rodas vermelhas, abandonando por segurança sua bicicleta sem pedais, já que ele só a utilizava ladeira abaixo. Partindo no carro para visitar a família Dorkins, na primeira curva ele vai de encontro ao Sr. Day, danificando seu carrinho de mão e repolhos. Na segunda, esmaga a Sra. Night com sua carroça de burro cheia de bananas. Sr. Bliss, Sr. Day e Sra. Night são logo acompanhados no carro por três ursos, entre aspas, ferozes. São Archie, Teddy e Bruno, e juntos eles colidem com o piquenique realizado pelos Dorkins. Mais desventuras ocorrem quando os ursos invadem a Horta dos Dorkins e escapam para uma floresta escura, e são perseguidos pelos outros. Apavorado, o Sr. Bliss volta para casa, apenas para ser perseguido pelo Sr. Day, Sra. Night, os Dorkins e os ursos, bem como pelo revendedor de automóveis a quem ele não pagou. Todos eles exigem do Sr. Bliss dinheiro pelos bens, danos ou serviços prestados. Ele resolve suas reivindicações, entrega o carro ao Sr. Day e, em vez disso, dirige uma carroça de burro. Os críticos compararam esse conto esquisito com seus muitos absurdos às histórias curtas de Beatrix Potter, ao Wind in the Willows de Kenneth Graham, e, em termos de sua arte, aos desenhos cômicos do poeta Edward Lair. No fim das contas, o Sr. Bliss desafia uma classificação, e é um outro exemplo da marcante originalidade de Tolkien como autor. Mesmo entre suas próprias obras, Sr. Bliss é único em formato. foi registrado não apenas como uma história com ilustrações, mas como um livro ilustrado no qual as palavras e a arte se apoiam mutuamente. Ele escreveu seu texto caligráfico e fez seus desenhos em grandes folhas de papel, as quais ele dobrou no formato de livro, completas com capas de papel coloridas. Para a arte, ele começou a lápis ou caneta preta, então embelezou com vasta gama de lápis coloridos e, ocasionalmente, tintas coloridas. De acordo com Christopher Tolkien, a escrita do manuscrito finalizado de Sr. Bliss parece datar dos anos 30. De acordo com Humphrey Carpenter, na biografia oficial de Tolkien, o conto foi baseado em aspectos biográficos do próprio Tolkien quando ele comprou um carro em 1932 e seus percalços dirigindo. Mas Michael Tolkien teria registrado num diário de um projeto de verão de sua escola de 1928, que teria escutado aquela história lá naquele ano. Mas esse diário não existe mais. Já Joan, a esposa de Michael, disse que o livro não foi inspirado na experiência do próprio Tolkien, mas por um carro de brinquedo com um motorista de Christopher, do qual ele não se recorda mais. Aliás, Joan Tolkien falou que os três ursos são baseados nos três ursinhos de pelúcia que pertenciam aos meninos Tolkien. Mas o carro que aparece nas ilustrações do Tolkien não se parece com o brinquedo. Archie, Teddy e Bruno são, evidentemente, desenhados como brinquedos, com costuras visíveis, olhos de vidro e membros não articulados. Em contraste, interiores, cenas de rua e paisagens em Sr. Bliss são apresentadas em desenhos mais realistas. O mundo da história contém vilas, colinas, jardins murados e pousadas de madeira como as encontradas no interior da Inglaterra. Como sempre, na arte de Tolkien, as árvores são desenhadas com sensibilidade. Seus desenhos da Floresta dos Ursos lembram os desenhos de Mirkwood, Trevamata, e a Dusty Jacket de O Hobbit, do início a meados dos anos 30. Seja qual for a data de origem, o manuscrito de Sr. Bliss já existia no final de 1936. Naquela época, Tolkien o enviou para a editora Allen & Unwin para ser o possível sucessor de O Hobbit. O diretor de produção da empresa, C. A. Firth, declarou que o Sr. Bliss estava no mesmo nível de um Alice do País das Maravilhas, mas declarou custo proibitivo para reproduzir os desenhos delicados e coloridos caso o livro fosse vendido a um preço razoável. Embora Tolkien oferecesse de fazer seus desenhos menos elaborados e assim com menos custos para imprimir, ele hesitou em usar apenas três cores com mais um preto, como foi aconselhado pela Allen & Unwin. Seu coração não estava nele e ele sentiu que não tinha o talento para fazer a tentativa. E contou a C. A. Firth que, na verdade, os desenhos mostravam que o autor não sabia desenhar. Na verdade, Tolkien tinha o talento para revisar sua arte, porém ele não possuía tempo. As funções em Oxford durante a Segunda Guerra Mundial e outras atividades demandavam sua atenção. Por volta do final de 1964, o Sr. Bliss ganhou a atenção do acadêmico americano Clyde S. Kilby. Eu já falei dessa pessoa lá no TT nº 60. Não deixem de conferir lá. Kilby propôs a publicação do livro e Tolkien começou a considerar isso, dependendo do método de impressão a ser utilizado e dos termos oferecidos. Ele ainda não tinha esquecido das dificuldades que o impediram de publicar antes pela Allen & Unwin, além de querer sempre os melhores padrões para reproduzir sua arte. Mas desde 1957, os manuscritos de Sr. Bliss tinham sido vendidos para a Market University em Winskosin, e Tolkien não tinha uma real noção da qualidade daqueles papéis. Quando outras propostas de publicação apareceram, foram retiradas cópias fotostáticas dos manuscritos. Tolkien decidiu com a editora que os papéis não estavam claros o suficiente para uma leitura fácil. Além disso, a substituição de palavras escritas pela sua própria caligrafia destruiria parte do charme do livro. Em todo caso, o custo de impressão ainda era alto, e Tolkien viu Sr. Bliss mais como uma piada interna a qual ele não queria ver publicada enquanto estivesse vivo. Nos anos 70, a tecnologia de impressão melhorou consideravelmente, sendo agora perfeitamente possível fazer um bom facsímile impresso de Sr. Bliss. Mas o pedido de Tolkien foi honrado, e o livro não foi publicado até 1982, nove anos após sua morte. Quando finalmente foi impresso, a caligrafia e a arte original de Tolkien foram mantidas. Mais transcrições tipográficas foram adicionadas nas páginas opostas. Um facsímile do livro, de alta qualidade, foi publicado pela HarperCollins Britânica em 2007. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos um pouco da história de concepção do livro infantil totalmente escrito e ilustrado por J.R.R. Tolkien. Sr. Bliss é um excêntrico, porém divertido, item da coleção tolkieniana. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra lá em nossos links da Amazon. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, já deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e depois aciona o sininho para não perder mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Conheçam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Vâne, 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 Vâne. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto